a e O Dr. Vasco Estrela e agradecer muito em especial ao ador do João de Marcos Filipe e às pessoas todas, à Junta de Freitas e à Associação dos Amigos, à Liga da Ortiga, pelo envolvimento e pelo conhecimento que deram estes quatro jovens investigadores que têm passado os últimos meses aqui em Maçal e que foram olhar o território da Ortiga. Eu quero-vos só dizer o seguinte, no início eles tiveram várias opções e eles acabaram por se consolidar na Ortiga, penso que muito, talvez por influência activa, a conversa com o Dr. João de Marcos Filipe. E eles agora vão apresentar, é um trabalho finalizado do ponto de vista da investigação, mas não finalizado do ponto de vista formal da apresentação, etc. É normal, mas este era o momento de apresentar à Comunidade de Maçal e no sábado à Comunidade de Ortiga os resultados. Força! Boa tarde, nós somos estudantes do mestrado de Marcos Filipe, vamos representar um projeto de investigação que nós fizemos juntos, um equilíbrio disciplinário, que é um projeto de passagem, uma vez um passagem cultural aqui em Noro Griga, na margem direita do Rio Teixe. Então, como o professor disse, temos 15 minutos para fazer esta apresentação, então, vamos falar em uma iniciativa. Então, a investigação basicamente é fazer uma análise, é um paisagem cultural que tem vários factores, a parte oriental, a parte também funcional da estrutura, também a parte das atividades principais que se passam na Ortiga, é o análise do patrimônio tanto intangível como intangível. Então, o que é um paisagem cultural? Praticamente, o paisagem, temos aqui um paisagem natural, diretamente natural, é um paisagem cultural, um paisagem modificado para o ano. Então, temos aqui uma imagem da Ortiga com paisagem cultural, que modifica o problema com as atividades principais que se tem. A investigação, a investigação, passa também na realidade da Ortiga, na cultura e identidade das pessoas da Ortiga, é a nossa percepção profissional de artilogia, também arquitetura e comunicação, a análise do patrimônio intangível e intangível, é uma parte também natural. Começamos com uma base muito importante para nós, que foi o doutor João Matos Filipe, que, bom, temos aqui uma situação muito importante, que, por isso, é a realidade do patrimônio paisagístico da Ortiga. O material existente, não só com todos os elementos naturais, que constituem, mas também, todos os que resultam na versão do homem, sobre estes métricos e elementos. Conjugado com o riquíssimo patrimônio material, que identificamos e presentam características tão particulares, tão singulares, que levam-nos a acreditar, estamos com a presença de uma subunidade do paisagio cultural. Então, paisagio cultural é uma subunidade nacional por o futuro. Então, temos também as experiências das pessoas que habitam na região, no sentido forte de comunidade, de identidade cultural coletiva, e uma identidade específica, em quanto a atividades principais como a pesca. Então, esta investigação também teve uma análise de informação, passando em termos prévios, fizemos também viagens para falar com a gente, para fazer mais informação, e também fizemos um trabalho de análise de soluções. mais diversos, mas diversos passos. Como vocês todos sabem, já, a Ufila está em uma parte muito importante de Portugal, porque se encontra na parte de transição entre a Riva Tejo e a Alentejo. Então, é muito importante, enquanto a recursos naturais. também se fiz uma análise de solução com a informação da Imer, do censo de 2001 e do censo de 2011. Então, as pessoas de 0 a 14 anos tiveram um decrescimento de 0.2 até 2011. O que foi importante e interessante para nós é que pessoas de mais de 65 anos tiveram um decrescimento de 0.2 até 2011. também fizemos uma análise meio ambiental, onde analisamos a parte de biologia e, com respeito aos resultados naturais também, não fazer muito, muito exercício nesse ponto, para não passar muito longe. Então, também fizemos uma análise de duas espécies que existem nesta região, espécies de flora, de fauna, de... Para continuar, é um análise de arquitetura. Para continuar, é um análise de arquitetura. Para continuar, é um análise de arquitetura. para abrir suas casas e suas almas para nós obtener informações. Eu vou falar sobre a evolução dos edifícios, sobre a conservação e o potencial do paisagem cultural do Antigo. Eu vou começar dizendo que o urbanismo é, pelo menos, sintético de composição, que exige ordem e precisão. É um rol de íntegra arquitetura com a paisagem circundante. O homem, esse homem que está sempre diante de mim, com suas dimensões, seus sentidos e sua atividade, está sentado à sua mesa. Todos pulsam sobre os objetos que o observam. Noveis, cortinas, quadros, fotografias e inúmeros objetos, os quais ele atribui significado. Uma lâmpada o ilumina ou um sol que penetra pela janela. Separando a sombra da luz, oponde esses dois extremos pesados de reação sobre nosso físico e nosso psíquico, o claro e o escuro. As paredes de um quarto fecham-se ao seu redor e ao redor de seus pertences ali dispostos. Nosso homem se levanta, camina, deixa o quarto, passa para outro lugar, em qualquer lugar. Ele, abrindo a porta, saindo da casa. Ainda está numa casa. Um corredor, escadas, um elevador, eilou uma rua. Como efeito esse lado de fora, hostil ou acolhador? Seguro ou perigoso? O homem está nas ruas da cidade e eilou. Depois de certos atos sucessivos, fora da cidade, no campo. Empezamos para dizer qual é a importância da arquitetura e do urbanismo. A arquitetura adorna a paisagem. Representa o passado, representa o presente, representa o futuro. Coloca a identidade para um lugar. Representa a comunidade. Representa a unicidade e o modo de vida das pessoas. Aqui imaginamos o centro de Ortiga, que está aqui, mais ou menos. Isto é uma representação virtual. Utilizamos um pouco a nossa imaginação para fazer isto. E o que podemos observar sobre a evolução arquitetural da Ortiga? O centro está muito mais cheio de edifícios, claro. Os edifícios são sempre ao lado das ruas principais que servem ao território de Ortiga. Temos aqui umas fotos feitas de nós, na nossa pesquisa em Ortiga, nossas visitas. É claro que o centro está mais alto que o resto do território. E o mais importante para todas as coisas que nós estudamos é o liotejo. O liotejo que é um elemento estrutural, não só para a arquitetura, não só para a evolução de habitações, mas para a pesquisa instrumental, a pesquisa de peixe e também o patrimônio de Ortiga. Aqui é uma foto do Sr. Luís Murato, que fez um livro sobre a evolução de Ortiga. E, com a ajuda deste livro, utilizamos para imaginar como eram as casas anticas de Ortiga. A tecnologia nos ajudou um pouco para fazer isto. O que podemos pensar? É claro que as ruas principais são por aqui, passam em frente das casas, mas o que podemos observar e imaginar é que aqui era o ponto de encontro, ou a cozinha, ou onde as pessoas acolhem-se ou recebem os hospitais. Porque, não só que agora as pessoas de Ortiga são tão amáveis e tão abertas, mas também antigamente se pode ver para a arquitetura como é a pessoa por interior. Por isso, eu acho que a arquitetura é muito importante. A arquitetura temos em tudo. Temos em casa, temos em campo, temos na paisagem, temos na natureza. Temos também umas imagens 3D com o terreno e uma parcela aleatoriamente escolhida de Ortiga, que mostra claramente a posição das casas, como era de servida e também os anexos, que são muito importantes. O que nós pensamos sobre o território de Ortiga é que eles vivem também de uma agricultura de subsistência, que se pode também ver claramente, não temos que ser de uma nossa experiência para conhecer estas coisas. Para a parte de conservação e potencial, os possíveis potenciais da paisagem cultural de Ortiga, fizemos uma esquema que, digamos assim, no nível arquitetural, temos uma dimensão relacional, uma dimensão funcional, porque cada casa tem uma função, tem uma estrutura e também uma dimensão temporal espacial. A seguir, um novo projeto de Ortiga, que é o Jardim Público, que acho que a gente de Ortiga conhece muito bem. Agradecemos por estas fotos e fotos de Ferreira, da Câmara da Fedefe de Ortiga. Eu acho que esse projeto é muito importante para o desenvolvimento econômico da freguesia e para um potencial turístico, que agora é todo o sentido do campismo de Ortiga. Acho que esse pode ser um projeto para o futuro. Para acabar, podemos dizer que a paisagem tem um rol muito importante público na cultura, ecologicamente, ambientalmente e socialmente. também contribui para a formação das culturas locais, contribui emocionalmente e fisicamente para o modo de viver das pessoas, e também pode representar um desenvolvimento sustentável. Para seguir, minha colega Mariluz, que vai falar sobre Amadou, que vai falar sobre Amadou, que vai falar sobre Amadou. Você tem uma coisa que vai falar sobre Amadou... E agora eu vou!" Você fala do nome que eu te falo. Você tem duas minhas para falar, porque o resto é para o meu trabalho. Bom, M. Le Maire, chers autodéctos, por favor, convidados à invitar, à todos os presentes. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A apresentação é sobre os elementos materiais associados à pesca. Mas eu tenho a sublinhar com um eminente francês, com o nome de François Domas, um égyptólogo, que diz que compreender é mais importante que tudo. E, por compreender, há um mínimo de submissão e de simpatia ao objeto. E, para compreender, temos que ter um mínimo de submissão e de simpatia para com os objetos. E, se nós falarmos de alto, a partir do que pensamos ser a superioridade da nossa cultura, então nunca mais vamos compreender nada. Eu vim de citar o égyptólogo François Domas. François Domas, o égyptólogo que diz isto. A pesca é uma das mais importantes atividades da pesca. A história da pesca está ligada à natureza, à água e à pesca. Há duas razões para a importância da pesca. Por um lado, obter rendimentos, e, por outro lado, perpetuar as tradições. E, por outro lado, nós vimos que, os homens são os principais atores da pesca, mesmo que eles possam ajudar de suas mulheres ou de seus filhos. Nós reparamos durante a nossa pesquisa que são sempre os homens os principais atores da atividade da pesca, mesmo quando são ajudados pelas suas esposas ou pelos seus filhos. A nota é que a pesca é uma prova de resistência, de força e de inteligência. Sim. Aqui, o nosso principal informador, o nosso principal informador, Ricardo, que é um pesca, e sua filha. E a sua esposa. Ao nível da pesca, há muitos riscos que são associados à pesca. Há muitos riscos associados à pesca. Um, primeiro, a maioria dos pescairos não sabe nada. A maior parte dos pescairos não sabe nada. A maior parte das esposas que os acompanham. Também não sabe nada. Sim. A maior parte das pescairos que usam não são adaptados e não têm os equipamentos adequados. E a maior parte das embarcações que eles utilizam não têm os equipamentos mais adequados para essa pesca. Tudo isso constitui de riscos. Tudo isso são riscos. Mas, por que transmitir os sabores? Mas, então, por que transmitir estes sabores? Os sabores que são liados à pesca. Sobretudo os sabores ligados à pesca. O patrimônio é um leque do passado que se transmite de geração em geração. O patrimônio é uma herança do passado que se transmite de geração para geração. E cada geração tem a obrigação de transmitir de forma refletida os conhecimentos que adquiriu. Muitas vezes, os conhecimentos da pesca nortiga passam de faixa. Isso permite, também, uma melhor conhecimento da história, das interações culturais, de maitrizar as técnicas e os gestos das populações nortiga, mas também das comunidades de desenvolvimento. Isso permite revisitar a história, transmitir os sabores e os gestos associados a estas atividades, não apenas das populações da ortiga, mas também das comunidades ao seu entorno. E aí, estamos a falar de memória. O passado. As tradições. Que são pontos de referência. E que permitem construir um bom presente. Para ter perspectivas de futuro. E, o outro elemento a referir, é que a valorização da pesca O outro aspecto a tomar em consideração, é que a valorização da pesca pode passar, como retombe, pode assim, ser uma sorte de revenu. Pode trazer rendimentos. Mas também, o desenvolvimento de ortiga, à sua totalidade, com o desenvolvimento do turismo, e com muito mais visibilidade. Mas também o desenvolvimento da Hortiga a partir do turismo e de uma outra visibilidade. Mas a Hortiga, a transmissão e o seu lugar de saber-fé, o mundo, parece ser um testemunho único sobre uma atividade que é a pesca, que é a menacia da disparição, hoje em dia. Eu quero partir um bocadinho, mas no fundo as tradições e os conhecimentos da Hortiga se centram sobretudo no saber da pesca e o risco que existe, que eles esperam. Há o fenômeno do êxodo rural, a escolarização, o problema da escolaridade e, sobretudo, os jovens que se irem embora para procurar trabalho. Então a atividade é menaceira porque não há pessoas que devem receber essas conhecências. Ou seja, o melhor perigo é que não há pessoas para receber os conhecimentos. A pesca, também, é um exemplo à Hortiga de originalidade das técnicas ancestrales que participam no modo de utilização das ressources, e também com os pescadores que se preocupam da proteção e da reprodução das espécies aquáticas e ambientais. O caso da Hortiga também é interessante porque é testemunho direto de técnicas muito antigas de trabalho na pesca, não apenas do ponto de vista dos objetos, da fabricação dos objetos, mas também do ponto de vista da gestão dos recursos pisciculares. E lá, nós estamos em presença de um verdadeiro paisagem com o relacionamento. E aí que estamos a falar sobre a paisagem cultural, que é uma construção da relação econômica entre o homem e o homem. O último elemento é que a beauté do paisagem de Hortiga, o modo de vida, a riqueza cultural, a ingenuosidade dos pescadores, a diversidade das técnicas e dos materiais utilizados, mostram hoje uma prisão de consciência de alguns pescadores sobre os dangers que eles ganham e a necessidade de transcrever essas conhecências. A última aspecto importante é que é a beleza da paisagem da Hortiga, o seu modo de vida, a sua riqueza cultural, a criatividade dos pescadores, as técnicas, tudo isso, está associada a uma consciência, pelo menos de alguns, sobre os perigos que ocorrem estes conhecimentos e a necessidade de se transmitir. Isso mostra também que há uma espécie de resistência cultural contra os perigos de dissolução noutras culturas, noutras civilizações. E a consequência seria a perda da identidade cultural e o envaiamento da vida. O que se isso acontecesse seria a perda da identidade cultural e a destruição da paisagem cultural. Aqui há alguns elementos que são alguns objetos. Como o cesto, que é um paine de peixe, que serve para recuperar os poissons na pirogue. O cesto para transportar os peixes nas embarcações. E aqui nós temos o vidério, que é um reservatório, que é um reservatório. E aqui é o chalvar, que serve para recuperar os poissons com os canapés. E aqui é o chalvar, que é um paine de peixe. É uma armadilha. É uma armadilha. Ok. E a técnica consiste a les meter em um ponto de água, em torno de barrage. Ok. E com a montagem da água, os poissons seguem o corão e vêm. Capturando os peixes, aproveitando o correte. E, depois, enleve-se tudo em bois, para recuperar os poissons. E depois abre-se para tirar os peixes. Nós temos aqui um filet, com esses diferentes composantes. O froteiro, o filet próprio, e a cor blanca. Os diferentes elementos que se combinam para construir as redes. Lá, nós temos a reta, o garnicho, que permite capturar os anguíes. É um peixe, igualmente. Aqui é uma armadilha para capturar as anguíes. E nós temos algumas recomendações a fazer. D'abord, há uma insuficiência, um manque de mecanismos eficazes de seguida. Há as legislações no Portugal que existem, mas o manque de seguida. Agora há algumas recomendações que eles gostariam de fazer. Em primeiro lugar, reparar-me que, apesar da legislação de proteção, não há suficientes mecanismos para acompanhar esta realidade. Nós temos também organizado campanhas de sensibilização, no nível da Ortega, no nível dos pêcheiros, principalmente para a organização dos lugares de sautagem, e também para atarar as períodas de repos para a reprodução dos poissões, e também para buscar as licenças de pêche e os equipamentos necessários e adequados, porque a maioria dos pêcheiros não tem licenças, e eles farão a pêche clandestina. Grande parte dos pescadores não têm as licenças de pesca. É necessário uma sensibilização para questões que estão ligadas ao próprio risco, à atividade, a utilização de coletes de salvação, o facto de regular melhor os períodos de pesca para permitir a reprodução dos peixes, e, obviamente, as licenças para que o trabalho se possa fazer com mais tranquilidade e com mais segurança para mim. E, também, a possibilidade de acompanhamento, a modernização das infraestruturas de pêche e a amelioração das condições de circulação livre da pêche. Seria, igualmente, importante o melhor acompanhamento dos pescadores com medidas de proteção de infraestruturas para que eles pudessem desenvolver a sua atividade, incluindo a sua inserção como atividade de subsistência no circuito comercial. E a assistência técnica, no fundo, se articula com as políticas de desenvolvimento sustentável global da população. Estas medidas, talvez, permitam estimular os pescadores para que eles se empenhem mais iniciados à pesca, impliquem os jovens para redinamizar o setor da pesca. A consequência positiva de tudo isso é que haverá um raio nois e um bouillon nois de Portugal sobre todos os planos, sobre os planos sociais, econômicos, políticos e outros. Isto deverá permitir o desenvolvimento de Portugal em todos os planos sociais, económicos e políticos. E também a transmissão criteriosa dos conhecimentos e a salvaguarda e perpetuação das tradições. E para terminar, eu queria falar em francês, porque a imagem de Portugal, de Portugal e de Mazao, nós estamos aqui em um quadro de cultura, em um ponto de diversidade e da colherência cultural. Então, eu queria falar em francês, para mostrar que toda essa diversidade, toda a colherência cultural, é de quase uma diversidade de vacação. Ele diz, ele diz, ele diz, quis falar, ele que é fluente em português, sabe muito bem, quis falar em francês, para mostrar que a sala, assim, de grande convivência. Aplausos 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 de pesca, achamos que estas três categorias que também são consideradas pela UNESCO como categorias de patrimônio material, são mais importantes, adicionar poesia, atividade de pesca e gastronomia. Então, o que encontramos no sítio mesmo, quando fomos falar com a gente, nós esperávamos encontrar estas palavras e efetivamente, prontudanistas, que as pessoas utilizavam quando nós perguntávamos o que é o que é para você, Ortiga? Então, eles sempre falavam de paisagem, rio, cultura, pesca, barco, história, veragem, que foi aquilo que nós percebíamos também, mas estas outras palavras que nós pensávamos que iam estar muito presentes no seu discurso, não estiveram, quase ninguém falou de família, futuro e turismo. Achamos que a nossa interpretação é que a gente está muito consciente de sua história, de la riqueza que representa seu passado, sua tradição, mas agora não temos uma visão clara de aquilo que pode levar ao futuro com toda esta riqueza. Outras palavras que não estavam incluídas no nosso estúdio, a gente também mencionou muito, foi tudo aquilo relacionado com boio, transporte, ponto de Ortiga como uma confluência de toda a região para poder transportar-se a outras partes do Portugal ou de outros países. A segunda parte teórica que tínhamos que plantear antes de ir a fazer este trabalho foi como se estrutura o linguagem da gente com respeito ao território e ao rio. Então, nós pensávamos que com o argot próprio de a gente ali em Ortiga, poderíamos ver se utilizam muitos símiles em metáforas, que segundo muitos espertos, é a maneira como a gente se apropria do linguagem e o faça mais adaptado à sua realidade cotidiana. Estas duas figuras literárias enriquecem o linguagem em quantidade e qualidade. Em quantidade por meio da catacrésis, que é quando se utiliza muitas vezes estas imagens ou estas palavras, elas se convirtem em um término normal para referir-se a um objeto ou uma ideia. E por meio da qualidade, porque este meio de tomar outras figuras ou imagens dá muita força à expressão e também aumenta os significados associados ao término primeiro que se referia a qualquer das duas figuras. também outra coisa que estudiamos foram as expressões orais da gente, a forma que eles falam nos refrains. Para isso foi muito útil o livro do Dr. João Matas. Tomamos este exemplo. Eles dizem, olha que não tudo que vem à rede do peixe. Então, vemos que aqui está muito presente a ideia do rio, a atividade de pescar. E vemos que a gente, para expressar o seu universo interior, sempre está a tomar elementos da natureza do rio, para poder levar a comunicação àquilo que tem dentro de cada um. Outro elemento é a gastronomia, que seguro se base no peixe e de todos os elementos que... Mas, obviamente, o aspecto mais evidente, que é o peixe e os ingredientes, mas também, esta é uma função social que para a gente é muito importante. O restaurante que fomos aqui, Dona Helena, é um ponto de identidade da comunidade toda, porque em toda a região, mais ainda, em todo o país, é um ponto de referência de cultura culinária. Então, isto também é muito importante para a identidade da gente, relacionado a peixes e ao rio. Depois, também, o conhecimento e práticas no rio. Para a UNESCO, e também aquilo que nós encontramos, a maneira da gente de interagir com o seu meio, com o seu território, e como eles compreendem o meio ambiente, é a relação ou a função que cada pessoa está a fazer aqui neste universo. Para levar isto a um plano mais universal, relacionamos toda esta ideia de pescadores com um livro reconhecido como muito importante para a cultura mundial, que é o ovelho e o mar. Hemingway disse, para definir a essência mesma de um pescador, aquilo que o caracteriza de todas as outras pessoas, é que o pescador não está feito para derrotas. Um pescador, um homem, pode ser destruído, mas nunca derrotado. Então, eu encontrei que, quando falávamos com a gente, sobretudo com pescadores como o Sr. Manuel Fontes, eles estavam prontos a fazer todos os sacrifícios, e sempre a lutar. Não importa o resultado, mas poner toda a sua voluntade para ultrapassar as dificuldades. Na espiritualidade, como já falávamos antes, etimologicamente, é aquelas qualidades internas que fazem com que as pessoas e a comunidade dê uma forma ao meio que está em correspondência às suas crenças interiores. As características espirituais mais importantes que encontramos nos pescadores são a paciência, a meditação e a silência, porque ficar muito tempo solos têm tempo para fazer esse tipo de reflexões, capacidade de observação e a aceitação de depender sempre do assar. Se quiserem agora fazer questões ou intervenções, estejam à vontade. Não, eu tenho que colocar uma dificuldade, posso colocar algum problema, que depois não sabem resolver. Só ia pedir uma observação e fazer uma observação. que é importante porque isto ao apresentar-se-lhes, eles vão querer o termo superado. E quando apresentou ali um tramalho, não é tramalho, é trisbalho. Se o apresentarem tramalho, não dá um bocado. Trisbalho, eu escrevo, eu escrevo depois o que não tem. E depois me fala o falso. É, não é simples, é fácil. E a sugestão, se consigo, antes era a pessoa a fazer uma revisão. Agora fica já isto. Sim, não tem problema. Há dois ou três termos, de facto, com os quais eles se identificam perfeitamente, transmitiram garantidamente, e é normal que tenham recolido de uma forma diferente. E é bom, porque se não falar para ele, é bom falar a linguagem dele. Fala, boa. Aqui, a senhora. Boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, pedir desculpa pelo Presidente não estar aqui, por exemplo, porque nos sentem que vai estar com o responsável. E dizer-nos que é um orgulho para nós, enquanto ortigenses, ver o nome da nossa terra no vosso projeto, no nosso trabalho, neste estado, é sempre um orgulho enorme. E estando para bem-te. Obrigada mesmo. São sempre bem-vindos. Como puderam ver, nós somos gente da hospitalera. Portanto, quando quiserem, são sempre bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada. Se você quer dizer alguma coisa a mais? Nas palavras. Sim. Há alguma coisa que eu gostaria. sublinhada. É que barcos há muitos, mas o que eu creio é o ex-líbrido de ortiga. Não vai entrar. É verdade. É verdade. Sim. Mas esse é o Dr. Felipe. Ex-líbrido. Não, não, não. Eu não sei se não é o barco. Eu, não sei se são alguém mais. Eu só quero dizer que estou bastante satisfeito. Eu acho que este foi um exercício interessante e foi o primeiro de vários que nós iremos fazer aqui no município de Ação e, eventualmente, no futuro, também em outros municípios à volta. E o grande objetivo que até se reflete nesta utilização das palavras que são, obviamente, como elas são escutadas, aquilo que sempre trabalhámos com eles, os quatro, foi o seguinte. A paisagem cultural não é uma coisa objetiva. É o olhar que nós temos. Portanto, há um território e a gente tem um olhar cultural sobre ele. O cultural não está no território, está nos nossos olhos. E, portanto, o que o Amadu viu foi mesmo um tramaio. Ficou tramado com isso. Mas, de qualquer maneira, as relações culturais constroem-se assim. Hoje à tarde eu tinha-lhes dito que se houvesse tempo para verificar em alguns detalhes, mas não havia problema, apesar de tudo, em que isso fosse assim, porque é disto que se trata. Ninguém aqui esperava que uma boliviana, uma ecoturiana, um cingaleiro e uma romena, de repente chegassem aqui e em três meses soubessem mais sobre a Ortega do que os ortegueses. Ninguém esperava isso. O que se esperava era outra coisa. Era possível cruzar quatro olhares, culturalmente, já eles diferentes, tecnicamente também diferentes, arquitetos, arqueólogos, etc., como foi dito, conversando com as pessoas da Ortega e construindo um resultado final que é um resultado que não fica só aqui. Estes trabalhos são distribuídos dentro da rede do McLaren. Eu recebo regularmente trabalhos que são feitos em França, que são feitos em Itália. Portanto, quer dizer que este trabalho será dado na sua versão final aos meus colegas nessas universidades. E esse era também o grande objetivo. Também por esta via, chegar que o nome de maçã, da Ortega, neste caso, chegasse a outros lugares. Eu acho que isso é conseguido. Fiquei muito feliz com o empenho deles para dizer isto aqui publicamente. E fiquei muito feliz com a colaboração de todos na Ortega, mas para mim também destaca aqui o doutor João Márcio Fundo. Nós sabemos que gostam muito destas coisas, mas independentemente disso, é verdade que foi uma relação muito afetiva também. E amanhã, nestes dias, portanto, têm acontecido outras coisas também. Aqui há umas duas semanas, o Guamandu apresentou uma mostra sobre a região de Casa Mansa que ele estudou no Senegal e que está no átrio da Câmara Municipal. Amanhã, à hora do almoço, ao meio-dia e meia, era meio-dia e 45, estão aqui a dizer o Presidente e ele é que sabe esta escolha, ao meio-dia e 45, é apresentado no Picafim, ali na Casa Mansa, uma mostra também. E que é feita, neste caso, pela Rossano. Espero que esteja pronta. Se não passas a meia toda a trabalhar, fica pronto. e no futuro nós teremos também trabalhos idênticos feitos pela Rossana e pela Maria Luz que, quando outros forem embora mais cedo, ela vai ficar. Porque eles agora têm a fase final de estágio, irão, infelizmente, fazer não sei o quê por outros sítios eles o estrito. Mas a Maria Luz, que é mais inteligente, resolveu ficar cá mais cedo. E vai fazer um trabalho de comparação entre a realidade aqui e uma realidade em Espanha, Rondas de León, que é um município onde o Hipólio que os amigos aqui conhecem desenvolve um trabalho importante. Ele vai fazer estágio não por nós, vai fazer estágio com eles, passando metade do tempo aqui, cerca de dois meses, e outra metade lá. E olhando depois para estas duas realidades, que é um outro pequeno município com uma ação com o qual já existe uma colaboração. E eu fiquei feliz com a disponibilidade deles de fazerem estas pequenas exposições como um sinal de atividade. Não são trabalhos do curso, são trabalhos que eles quiseram oferecer às pessoas de base. Portanto, é um trabalho que é completamente exterior para as suas disciplinas. muito obrigado. Queria também agradecer-vos, em nome da Câmara Municipal, o trabalho que eu queria realizar, e como o professor, a do Iostra Breck, disse, obviamente, que não esperaríamos que nos dessem nenhuma novidade sobre a política, nem as pessoas da política vão, obviamente, esperar isso no próximo fardo. Mas, como foi dito, é um olhar diferente de alguém que está por fora, que não conhecia esta realidade, e que é genuíneo, que vocês viram, que apreenderam, que foi transmitido, e é uma forma de ver. E vai perpetuar a vossa imagem sobre o rio, e, como o professor disse, vai ser distribuído por vários fóruns, em vários locais, em vários países, e assim daremos a conhecer, por ter, e a conhecer, a pensar, e, enquanto, em Câmara, naturalmente, e falar, em nome de todo este conceito, agradeço muito o vosso trabalho e a vossa visão. É a vossa. É só a vossa. E também, na outra ocasião, a ajudadora Diga, e ao Dr. João Felipe, uma vez mais, a disponibilidade, mostrar, e a todas as pessoas que participaram, voltamos sempre ao princípio, que é o público frio, se calhar, se trabalharmos, um bocadinho de união, se lhe é em rede, com os gastos de esforços, antes de irmos nós ao cumprir. Muito obrigado. Ouça só àqueles que vão ir, vão ser constantemente vender, não vão ficar a ficar, depois vão ver que ela vai ficar a manter a vida muito mais feliz. O que já é para pegar, muito obrigado. Obrigado. Eu sou especialista da terceira componente, que é a gastronomica, do patrimônio culturale, está reconhecido da Unesto, da parte gastronomica, e eu sou especialista. das outras, fazemos todos, o Dr. Sterbeck, que é o anfitrião, tem toda sensibilidade, poetica, parte poetica, parte das tradições, do patrimônio culturale, que é o intangível. É o intangível. Nós temos este curso que irá a continuare, agora passará a chamarse de outra maneira, mas sempre sobre a gestão do patrimônio culturale, por isso teremos sempre gente nova, raparigas novas, frescas, que todos os anos, a melhorar, de rinnovação da geração. Irá a renovar, e passamos até o mais, espero, pelo menos que iremos a ter mais trabalho deste tipo, temos um projeto até 2020, para ter sempre alunos... Fresco. E obrigado sempre a todos os políticos, os cidadãos do município de Massa, deve-se fazer um esforço para melhorar a parte dos ristorantes que não se tentam entre as agentes, o sempre se alimenta. Obrigado por ter sempre ben recebido. Obrigado. 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 o sábado vai na Ortiga às 4h. dois, dois, um, dois, um, dois, dois.